Então pessoal, estamos aqui na nossa retrospectiva de 2023. O objetivo desse vídeo é ver que no ano teve coisas maravilhosas, teve também coisas não tão boas, mas que nós aprendemos com todas as coisas. Espero que você aí na sua casa também faça a sua, te incentive. Você vê que no ano 2023 aconteceu, aconteceram coisas. É, e nossa retrospectiva é para a gente tirar um ensinamento para a galera e também, né? O que nós vamos tirar disso? É sempre, se aconteceram coisas boas, é um ensinamento. Se aconteceram coisas ruins, também é um ensinamento. Você está no canal Manual de Sobrevivência do Homem, um canal que vai te levar a ter uma vida próspera, feliz e abundante, onde você vencerá todas as dificuldades da sua vida. Nós estamos aqui com a Emília Fitness. Isso. E euzinho aqui mesmo? A gente pode separar o primeiro semestre, de janeiro a junho. Janeiro a junho. Não é isso? Podendo separar e fazer a nossa retrospectiva. Na verdade eu não lembro de quase nada, é ela que lembra de tudo. Então eu vou falando e você vai comentando aí, né? Em janeiro, vamos lá, nossa, a minha trajetória, a minha tem a ver com a sua, não é isso? Tem, bastante. Em janeiro eu arrumei um emprego, certo? Porque em dezembro eu fui demitida porque eu peguei Covid. Não é isso? Se você pegou Covid em dezembro e em janeiro eu arrumei um emprego. Foi naquela academia do centro de Vespasiano? Isso, não podemos dar os nomes nessa. Bom, eu arrumei um emprego no centro de Vespasiano, em janeiro, finalzinho de janeiro, certo? Certo. E aí, beleza, fui trabalhar lá, tudo mais, beleza, então. Eu tinha passado, eu tinha feito um concurso, né amor? Fiz um concurso. Ai, mesmo. Vamos falar desse momento que foi marcante. Foi o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso, a prova foi em 2021. De educador físico. Isso, aí finalmente eu tinha passado e finalmente, sabe a nomeação? Foi dia, foi final de março, última semana de março, isso é a minha nomeação. Isso é a minha nomeação, eu estava no hospital. Ah, não lembro dessa parte. Eu estava, eu estava no hospital por quê? Eu lembro que você ficou estudando seis meses direto para essa prova aí. Quando eu arrumei esse emprego na academia lá, no centro de Vespasiano, fala o nome mesmo, né? Hã? Fala os nomes mesmo, né? Você que sabe. Fique demais lá. Eu não falo nada. É, tá bom. Eu, durante esse tempo aí, em março eu peguei pneumonia. Certo? Ah, tá. Peguei pneumonia lá. Foi nesse ano que você pegou pneumonia? Foi, peguei pneumonia, eu trabalhava no SESI de manhã e à tarde nessa academia à tarde. Aí eu peguei pneumonia do nada. A gente foi para o hospital, você ficou lá comigo. Ah, você estava sentindo dor no peito para respirar. Isso, num domingo. Num domingo de março. Ah, o Davi estava aqui. Estava. Num domingo de março, eu comecei a sentir um aperto, muita dor aqui. Estava na cama deitada, muita dor aqui do lado direito. E eu achei que era dor muscular. Falei, deve ser algum exercício que eu fiz, dor muscular. Aí eu fiquei a parte um tempão. Aí você resolveu me levar no médico à noite. Falei. Aí, chegamos lá, tudo mais. O médico falou que eu estava com pneumonia. Aí, ele me deu uma medicação para eu tomar em casa. O Davi teve que passar a noite no hospital com a gente. Isso, exatamente. O Davi ficava lá me vendo na maca lá. Eles me dando soro. Eu estou dando mal lá. Até que ele afundou na prova, desde por cima. Foi também, até visto também. Porque ele dormiu na prova no outro dia. Isso, isso, isso mesmo. Coitado dele. Ele ficou lá, a gente, madrugada inteira lá. É. Não foi? A gente só saiu de lá às 7 da manhã. Nós chegamos lá às 7 da noite. O médico te liberou? Me liberou para tomar medicação em casa. Ah, lembrei. Aquele médico novinho. Compramos aqui esse medicamento que não funcionou para nada. Isso. Foi 300 reais de compreendido. Aí eu comecei a tomar, né? Nunca peguei pneumonia na minha vida. Aí tomamos. Agora eu lembro. Porque a pneumonia que você pegou é bacteriana. Isso. Aí eles tinham que pegar um remédio que poderia matar a bactéria. Mas ele até me deu um remédio para matar. Não, o remédio não matou. Não matou. Por isso você teve que ir para o hospital. Isso. Aí na segunda, terça e quarta... Que as bactérias foram multiplicando dentro do seu pulmão. Na segunda, terça e quarta, eu tomei a medicação que ele mandou. Não fui trabalhar. Estava já testada. Aí na quarta-feira você foi trabalhar. Aí eu te liguei. Falei, amor, estou passando mal. Acho que eu tenho que ir no hospital de novo. Aí eu te levei de vacatura? Não. Você chegou e te liberaram. Ah, eles me liberaram. Porque você falou que eu estava com pneumonia. Eles te liberaram. Ah, na época eles ficavam me liberando todo dia para te levar no médico. Isso, eles te liberaram. Aí a gente chegou lá na quarta-noite. E eles achavam que eu estava com tuberculose, lembra? Aí na quinta de manhã você tinha aula e você me deixou lá na quinta. E eu fiquei lá esperando o resultado. Eu tinha aula na quinta? Foi, quinta de manhã. Você falou, fica aí que eu vou buscar suas roupas. Ah, não. Foi aula não. Eu fiquei a noite inteira sem dormir. Foi isso, você falou, eu vou para casa. Teve prova nenhuma. Eu fiquei a noite inteira sem dormir. Era prova não. E você dormiu a noite inteira lá na cama. Dormi nada. Mas você estava na maca lá deitada. É, mas eu não dormi não. E eu lá sentado lá sem dormir. Isso. Aí chegou um momento que eu não conseguia mais. Eu precisava dormir. Eu vim para casa dormir. Isso, aí você foi. Aí os médicos lá começaram a achar que eu estava com tuberculose. Começaram a tentar arrumar uma vaga para mim em outro hospital. Falar mal para falar. Será que você queria, tipo, te mandar embora dali? É, para eu não contaminar ninguém. Tipo assim, achando que eu estava com tuberculose, né? Aí beleza. Arrumaram o quarto para mim lá. Aí depois você chega com as minhas roupas. Era suíte, suíte. Quinta-feira. Eu lembro disso. Era uma quinta-feira. Era suíte de hospital. Isso, era uma quinta-feira. Aí nós estamos lá para o quarto isolado e tudo mais, né? Aí não, descobriu que era pneumonia. Fez um tanto de exame lá. Exame do nariz, do escarro que eles falam, né? Aí confirmou que eu estava com pneumonia mesmo. Então nesse dia que você ficava fazendo a gasometria no seu pulso? É, isso. Você ficava chorando? Foi, foi nesses momentos aí que eu fiz aquele trem lá de novo, lá. Aí, na sexta-feira que eu estava lá no hospital, saiu minha nomeação. Saiu a nomeação do concurso. Eu estava lá no hospital. Saiu o meu nome. O pessoal estava mandando no grupo lá. Olha. Você não estava. Aí a médica chegou falando que ia me dar alta ou no sábado ou na sexta à tarde. Aí você foi para casa dormir. Eu dormi no hospital de quinta para sexta lá. Foi. Sozinha lá com as velhinhas do meu lado lá. Aí eu falei para você, vai para casa dormir. Você falou, vou para casa dormir. Eu falei, pode ir. Uhum. Aí, na sexta-feira, a médica chegou lá e falou, não, a gente vai te dar alta, que ela me deu um remédio potente, potente. Lembra o que ela falou lá? Deu um remédio potente para acabar com a pneumonia. Eles trocaram. Trocou a medicação. Não é potente. Eles trocaram. Isso. Porque cada remédio vai matar um tipo de bactéria. É, trocou. O que eles passaram de comprimido não estava matando essa bactéria sua que estava no seu fumar e teve que trocar para um outro tipo para matar essa bactéria que ninguém sabe qual que é. É. Aí tinha que ficar fazendo teste. Isso, isso mesmo. Aí, na hora que você voltou, sexta-feira de manhã, eu falei, ela me deu alta. Era 11 horas da manhã que você chegou, meio dia. É, lembro. Isso aí. Aí ela me deu alta para eu continuar tomando remédio em casa. Ah, eu fui embora porque não tinha como dormir naquele hospital lá. Você estava na cama e eu na cadeira lá. Isso, na cadeira toda torta. Aí eu falei, aí você falou, vou para casa. Você falou, pode ir, pode ir. Aí, na sexta-feira de manhã, que ela me deu alta, saiu a nomeação do concurso. Peraí, ou ia ser na sexta que vem. Não, mentira. O pessoal estava falando que ia sair sexta que vem. Na outra sexta, na próxima sexta. Aí a médica me deu mais sete dias de atestado para tomar medicação em casa. Ah, foi quando ele te mandou embora? Isso, mandou embora para eu ficar tomando remédio em casa. Não, o povo do seu serviço te demitiu? Foi por isso aí? Não, 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 não. Não? Porque na sexta, na próxima, na sexta seguinte, saiu a minha nomeação do concurso. Aí eu que fui lá pedir para ela ser mandada embora. Ah, entendi. Eu fui lá no SESI e falei com ele, ó, eu passei no concurso e eu vou decidir sair. Ah, você saiu dos seus dois empregos. Fui pedir demissão dos dois empregos que eu tinha. Aí ficou três meses desempregada. Isso. Agora que eu lembrei. Tá lembrando? Então lembro, você ficou três meses desempregada. Porque eu pedi demissão. Mas só que quando você foi tomar posse no seu concurso, eles te impediram por causa do cisto na prega vocal. Foi, aí o que aconteceu? Como terminou essa semana de pneumonia, que eu curei tudo, fui lá no SESI pedir demissão, fui na academia lá pedir demissão. Pegar uma água ali. E aí começaram os exames lá para fazer o exame de admissão do concurso. Certo? Hum. Aí eu fiz o exame da minha prega vocal, galera. Nunca imaginei que eu ia ter um trem desse na minha prega vocal. Aí fomos lá e descobrimos o quê? Que tem um cisto na minha prega vocal. Isso. Gente, do tamanho de uma formiga. Aí o que aconteceu? Fui barrada do concurso. Foi. Foi o dia mais... Conta aí, amor, você que sabe. Foi o dia mais triste da minha vida esse ano. Foi esse dia. Não lembro que a gente foi na perita. Isso, foi na perita. Aí você entrou lá na sala e a gente estava esperando. Aí você saiu de lá toda chorando. Isso, pensa aquele copo de água. É. Fala aí você agora. Aí a gente mora em Vespasiano. De BH até Vespasiano da uma hora. Ela ficou uma hora chorando na moto. Foi. Porque a perita chegou lá e falou inaptidão para assumir o concurso. Por causa desse cisto na minha prega vocal. Foi o pior dia da minha vida. Eu cheguei em casa e me contei. A gente chegou em casa. Você ficou uma hora chorando. Depois você sentou no vaso lá e ficou chorando mais umas duas horas. Você ficou uma semana chorando. Foi. Aí nesse dia eu entrei na depressão. Eu entrei na depressão. No fundo do poço. No fundo do poço. Fiquei no banheiro só chorando. E ela tinha pedido... O salário dela ajuda muito aqui em casa. É. Ela tinha pedido demissão dos dois empregos. Ficou três meses empregada. Foi a época que a gente mais passou dificuldade financeira. Foi abril, maio e junho. Além disso, a gente tinha que entrar na justiça. Isso. Aí teve que pagar advogado. Foi um Deus nos acuda. Foi nessa época que tive que devolver a moto? Foi também. É, eu tive que devolver minha moto. Foi. A moto que eu tinha ainda. Bem antes de eu pegar pneumonia, eu acho que você tinha que devolver a moto. Eu tive que devolver minha moto. Comprar uma desesperadamente. Isso. No desespero. Ah, eu estava de férias. Agora eu lembrei dessa parte aí. Eu estava de férias. Devolvi a moto. É. E me pediram a moto lá. Aí fiquei sem moto. Foi bem fevereiro. Eu tinha que trabalhar e tinha que estudar. Era. E o carro você usava pra trabalhar. É. E se eu ficasse sem moto, eu tava ferrado. É, foi mais ou menos em fevereiro que você pegou a moto. Foi. Em março eu tive essa pneumonia. Não, eu tive que pegar. Em abril. Eu tive que pegar empréstimo. Comprei uma moto toda avacalhada. Cara. Toda fundida. Isso foi mesmo. Porque eu tive que comprar a moto desesperadamente. Na correria, é. Aí comprei a moto. Peguei empréstimo. Pedi emprestado. Sua mãe emprestou. Foi. Sua mãe emprestou dinheiro pra gente. Aí fui lá e comprei a moto. A moto, na hora que eu fui no mecânico, o cara fala assim. Ô, essa moto. Essa moto é fudida. Com motor ruim, velho. Aí ele me trouxe lá dentro, lá da salinha. Lá e acelerou a moto, saindo só pó dentro daquele cano de descarga. Nossa. Eu falei, nossa, meu Deus. A Emília é desempregada. Comprei a moto toda destruída. É. A Emília na depressão, chorando sem parar. A gente já cheia de problema financeiro. Isso. Aí eu liguei pro cara. Falei, ô, irmão. Que sacanagem que você fez, mano. Você me vendeu uma moto com o motor fudido. Foi. Aí foi quando o cara falou assim. Não, conserta aí o motor. Conserta o motor. O que ficou aí pra consertar, a minha sorte, foi que ficou faltando 3 mil reais pra ele me dar ele. Aí você abate. É. Aí eu fiquei com a moto com o motor zero. Zerinho. Isso. Aí com esse negócio do concurso, eu fiquei 3 meses na depressão. Eu não fazia exercício. Eu ficava aqui parada em casa assim, olhando pro teto, pro vazio. Hum, eu não conseguia responder. Não. Eu ficava sem acreditar. Era uma coisa assim, que eu não tava acreditando que tava acontecendo aquilo comigo. É porque você estudou bastante. Porque esse concurso demorou 10 anos pra acontecer. Você estuda. Aí você vai lá e não é aceita por causa de uma bolinha na sua prega vocal, na sua voz. Hum. Aí a gente teve que entrar na justiça com o advogado. Pois é. O advogado pagou quanto? Era... 3 mil. É. Pra entrar administrativamente. 3 mil pra entrar com recurso administrativo. Aí teve que pagar esse advogado. A gente já não tava com... Com dinheiro. Porque eu separei, né? E não pagando pensão. Isso. E a situação financeira tava bem horrível. Aí eu tive que devolver a moto, comprar uma moto urgente. Tudo empréstimo e prestação. A Emília pediu demissão dos dois empregos dela, que ajudava pra caramba. Aí nós ficamos sem os seus empregos, pagando advogado, pagando moto. Foi quando eu comecei a trabalhar de Uber. Não foi? Não. Não. Você começou a tirar os documentos. Você começou a trabalhar de Uber em julho. Eu falei assim, ó. Se eu não trabalhar de Uber, nós vamos passar dificuldades. Você começou a tirar os documentos. Você tirou a carteira de Uber em julho. Foi. Tinha que pagar 15 reais da carteira. Então, tipo assim, gente... O que a gente quer tirar essa lição com isso? Né, amor? O que a gente pode falar pro pessoal aí? Não, mas não acabou a retrospectiva. Não, assim, dessa parte. Dessa parte? De tudo ruim, tipo assim... Não, foi um mar de coisas horríveis. Isso, uma sequência, você fala isso. É. Uma sequência de coisa ruim. Eu olhava pra minha conta bancária, assim, só no vermelho. É. Aí eu comecei... Ô, gente, nunca comprei no crédito. Nunca. Você sempre falava mal. Ah, eu não compro no crédito. Nunca comprei no cartão de crédito. Aí comecei a comprar no cartão de crédito, no vermelho. Não tinha chance, não tinha. Eu olhava assim, ó. Falava assim, ah, o que que eu vou fazer mês que vem? Eu ficava três, quatro horas. Mano, raciocínio. Você sabe que eu sou bom pra resolver problema. Galera, um cara que é bom pra resolver problema sou eu. Eu olhava, não via solução, era nenhuma. Aí, no meu ato de desespero, eu fui mandar mensagem pro dono da academia se eu podia voltar. Foi. Eu falei, aqui, deu errado no meu concurso, eu posso voltar a trabalhar aí? Aí ele, não, agora já arrumou outra pessoa. Foi. Então, tipo assim... Aí eu saí também, uma coisa que eu também fiquei chateada, que o povo não fez festa de despedida lá. Pois, ela tava na depressão que você não passou no concurso. É. A gente não tava nem saindo mais. Nem tava saindo. Tinha dinheiro pra sair, velho. Isso. E a gente chegou... Não, chegamos não. A gente dividiu uma armita. Foi ou não foi? É. Aí você começou pra me colocar no psicólogo online. Aí eu comecei a fazer. Foi, com carinha lá. Isso, comecei a fazer. Só que aí você tava cobrando 300 reais do seu... Do meu. Por mês. É. Aí tinha que tirar algo. Isso, aí eu comecei a fazer psicólogo online pra ver se resolvia. Porque eu não queria fazer nada. Eu tava mal mesmo. Mal, mal, mal. Você ficou mal. Porque você cria um tanto de expectativa. Eu pedi demissão dos empregos. Na certeza que eu ia tomar posse. E os meus colegas tudo indo lá tomando posse. Tudo. Ah, tá tipo moendo seu coração por dentro. Nossa, eu no grupo lá dos que passaram. Ai, e tinha escolha da vaga. De olho na minha vaga. Eu ainda fui lá e escolhi a vaga. Não, você não queria escolher. Não queria. Eu falei, não, Emília, escolhe esse. Você passou o seu direito. Aí o advogado falou, não, vai lá e escolhe a vaga. É. Os povos tudo de olho na minha vaga. E aí, como é que tá essa situação? Não sei o que lá. Foi. Aí o advogado... A gente foi pagando o advogado. Ele entrou com recurso administrativo. Não funcionou. Não é isso? Aí agora tá aí na justiça aí. Né? É. É, eu acho que eu tiro disso aí. Amor o quê? Foi o pior dia da minha vida. Você entendeu? Sei. Vou continuar aí. Mas era tipo, por quê? Você aí que tá me assistindo. Aquele concurso era o meu tudo. Era. Era o meu tudo. Era a minha esperança. De um salário melhor. De uma estabilidade. Eu fiz planos com aquele concurso. Entendeu? E eu recebi um não. É o que nós estamos falando. Deus me deu. Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tipo assim, gente. Depois que passou essa questão toda, eu vi que aquilo ali não era o meu tudo. Aliás, eu vi que aquilo ali poderia não ser mais o meu tudo. Você tinha outras saídas. Porque eu poderia ter outras saídas. Eu poderia arrumar um outro emprego. Eu poderia trabalhar aqui no YouTube pra vocês. Eu poderia lançar um livro. Eu poderia ter outras coisas. O problema é que o YouTube é a longo prazo. É. Ele demora. Pra você ter ideia, tem três anos que a gente trabalha. A gente já ganhou algum salário do YouTube? Não. Nenhum? É, você que tá assistindo a gente aí. Ai, já tão ganhando. Nós não tão ganhando nada. Tem três anos que eu gravo vídeo todos os dias. Eu não ganhei nem nada. Nem centavo. É, você que assiste, tá vendo aí. Acha que é da noite pro dia o YouTube? A gente monetizou, foi esse ano? Isso. Aí em julho, a gente na depressão ali, correndo atrás das horas. Aham. Aí conseguiu uma notícia boa. Conseguiu entrar no... Pra você começar a ter a chance de ganhar no YouTube. Aí monetizou o canal. É, não. Mas notícia boa. Comprou a moto. Consegui. Eu vou pra notícia boa. Comprou a moto. Apesar que ela tava com o motor horrível. Ela acabou saindo com o motor novo. Acabou que você consertou ela toda. É, e saiu pelo mesmo preço que o cara mandou debater. Então, notícia boa. Moto com motor zero. É. Outra notícia boa. Eu fui curada da pneumonia, né? Você foi curada da pneumonia. Porque tem gente que não volta de nada. Tem gente que morre de pneumonia. É isso mesmo. O monetizou o canal. O monetizou o canal. Isso. Gente, eu odiei trabalhar de Uber. Meu Deus do céu. Mas o Uber foi em julho. Na hora que eu tava já... Foi. É. Aí em junho ainda, mal ainda, o que acontece comigo de novo? Pega o dengue. É mesmo? Você ficava se coçando. Peguei dengue. Foi a pior coisa também da minha vida. Nossa. Eu nunca... Na minha vida, gente. Eu vou fazer 39 anos. Nunca peguei dengue na minha vida. Foi horrível. Você ligou pra mim lá da polícia, que eu tive que sair da polícia e te levar no hospital, não foi? Todo dia eu tava te levando no hospital. É, porque todo dia eu tinha que ir lá, olhar as plaquetas. Todo dia. Todo dia. Eu fiquei 40 anos sem nem ir no hospital lá. 40 anos? É. 20 anos. 20 anos. Não ia no hospital, nunca fui lá, velho. Pra nada. Nunca fui. Casei com ela aí. Eu conheço até os corredores daquele hospital lá da polícia. Você conhece o nome dos médicos? Tudo. Ah, vocês aí. Olha. Já nem comerciam já. Isso. Tanto que eu fui lá, velho. Aí em junho eu peguei dengue, aí a gente tinha que ir lá todo dia de manhã, tirar as plaquetas, eu olhar meu sangue, eu saí indo comigo, todo dia. Foi. Aí qualquer coisa que desse eu tinha que me levar. Nossa, foi horrível. Eu não dormi, coçando. Nossa, foi um trem assim terrível. Aí tem 9 minutos, vai parar a gravação. Por que vai parar? Para em 30. Ah, tá. Vamos parar em 30. Então a gente para em 30. Aí, na hora que foi junho, eu comecei a tentar me reerguer, né? Ah, vou procurar um emprego. Foi. Falei, vou procurar um emprego, amor. Foi. Vou procurar um emprego, vamos ver. Eu comecei a me reerguer, comecei a ver que... Aí você pediu empréstimo lá para o seu pai. Isso, pedi empréstimo para o meu pai, para pagar advogado. Seu pai nunca ajudava ninguém. Até um milagre que ele ajudou a gente. Isso, meu pai me ajudou. Aí eu já comecei a enxergar que aquele concurso não era meu tudo. Você poderia ver outras possibilidades? Eu poderia ter outras possibilidades. Porque já que eu recebi um não, então vamos reerguer, gente. Vamos ir. Vamos arrumar outra coisa. Aí em julho, eu arrumei esse emprego que eu estou hoje na academia lá à noite. E aí você tirou a carteira de Uber em julho. Aí você começou a trabalhar, você me deixava no emprego e ia trabalhar de Uber. O dia que eu estava de folga, aí eu te deixava lá e trabalhava seis horas. Nossa, que trem horrível. Cinco horas, que era o horário que eu ficava lá. Meu Deus do céu. É horrível porque você tem que trabalhar muito para ganhar muito pouco. E é arriscado. Você tem que trabalhar muito arriscado e ganhar pouco. Isso. Uber era horrível. Deus me livre. Aí foi isso, gente. Aí em julho, eu arrumei esse emprego. Comecei a me reerguer, me levantar daquele baque que eu tive do fundo do poço. Foi. Nós estamos aqui em dezembro. Sobrevivi. Sobrevivi. Sobrevivi, gente. É um terremoto. Sobrevivemos. Pneumonia. Moto levada. Moto levada. Dengue. Dengue. Desemprego. Pau no concurso. Naptidão no concurso. Desemprego. Desemprego. Crise financeira. Crise financeira. A maior crise financeira que eu já passei de toda a minha vida. Sobrevivemos, gente. Sobrevivemos. Então é isso. Você que está aí... É a primeira parte da nossa perspectiva. É. Tem mais parte. Porque a gente só falou até julho. Aí tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ah, tá. Então a gente vai dar um... Dar um tempo. Um tempo agora. E daqui a pouco a gente vai para a parte dois. Mas qual que é o recado que a gente quer dar? Você está no... Dessa primeira parte? Isso. Dessa primeira parte... E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto